Teve festa em Pedro II. Alô, Pedro II! Muito obrigado pela audiência de coração. 170 anos da cidade, muito futebol. E a presença, sabe de quem? De um craque nos gramados lá de Pedro II. Ronaldo Angelim, ex-atleta do Flamengo Carioca, esteve presente. O Ney Silva estava lá, cobriu tudo, fez tudo apanhado e passou pra gente. A gente tem esse resultado aí. Vamos conferir. No aniversário de 170 anos de Pedro II, na área esportiva para comemorar a data, teve a entrega de várias arenas, quadra esportiva e a realização da final do Campeonato Rural. E também um amistoso entre os veteranos do 4 de julho de Piripiri e veteranos da seleção de Pedro II, que contou com um reforço especial de peso. Ronaldo Angelim, ex-zagueiro do Flamengo Carioca, herói do título de 2009. Deu autógrafo e se disse muito admirado com a quantidade de torcedores no estádio em Pedro II. Mais feliz de estar aqui em Pedro II, participando dessa festa bonita. O estádio também extremamente lotado. Vocês veem aí como a cidade está lotada, com dois times amador fazendo uma final. Então isso aí não há dinheiro que pague. O brasileiro gosta do futebol. O futebol nasceu no sangue. E aqui Pedro II está de parabéns. Uma final amadora com tanta gente. Nunca tinha visto na minha vida. O grande ídolo rubro-negro também falou sobre o atual elenco do Flamengo. Não, precisa trazer mais uns reforços para quando aqueles principais jogadores for poupado, o Flamengo não sentir tanto. Então quando alguns jogadores saem, a gente sente que ainda há um déficit no Flamengo. Mas se o Flamengo fizer umas três contratações, dá para brigar por todas as competições para o jogador e fazer com que o Flamengo conquiste pelo menos dois, três títulos importantes esse ano. E na partida principal, na final do Ruralzão, se enfrentaram o time atual campeão Juventus e Palmeira do Soares. Melhor para a equipe do Palmeiras, que conquistou seu primeiro título diante de mais de oito mil pessoas presentes no estádio. Essa final do Ruralzão só representa o que esse campeonato é para o município de Pedro II. É o campeonato, acho que o maior evento que a gente faz de Pedro II e essa final não poderia ser diferente. A equipe da Juventus atual campeã em 2023, que a gente já tem outro campeão hoje, que é a grande equipe da Palmeiras, duas equipes favoritas ao título. E hoje a Palmeiras soube aproveitar e se sagrou campeão do Ruralzão 2024. É um grande campeonato, é uma festa. A cada ano é uma emoção esse campeonato, que vem crescendo a cada ano. Como eu digo, o próximo que vai vir, a gente sempre quer fazer maior. Quem também esteve presente foi o deputado estadual Severo Eulálio, que falou da importância do incentivo ao esporte. Isso pra gente é um prazer enorme participar da festa dos 170 anos de emancipação política da cidade de Pedro II. Aproveitar aqui para parabenizar toda a população, que é quem faz essa cidade. E claro, participando aqui da final do Ruralzão, o apoio ao esporte é fundamental e é importante que todos se envolvam, toda a comunidade, toda a zona rural se envolva e participe diretamente. Faz com que os nossos jovens queiram participar, porque vê a magnitude do evento, dessa grandeza. Você vê aqui o estádio hoje, casa lotada, então extremamente importante. Esporte, cultura, lazer, a cidade de Pedro II é um berço e tudo isso. O ex-atacante Batistinha, ídolo do Esporte Clube Flamengo nos anos 80, e que defendeu o União São João de Araras, Rio Branco de Americana, Goiás, Esporte, Ceará, Ferroviário, também abrilhantou a festa na cidade de Pedro II. Como jogou bola esse Batistinha, hein? Era craque, craque, craque. Brilhou intensamente, principalmente aqui no Flamengo do Piauí. Clube Atlético Onix também. Depois ganhou o Brasil. Rapaz, o Ronaldo da Geli falou o que aí? É, o Flamengo tem condições de ganhar títulos em 2024, pode até poupar alguns atletas. Poupar? Poupar pra quê? Pra apanhar? Porque perdeu pro Botafogo, 4x1. O Botafogo também vai jogar quarta-feira. E não poupou jogador, não. Poupar jogador? Rapaz. Bom, o jogador vive disso, moço. Negócio de poupar. Poupar. Poupar.